Salve galera, tudo bom? Estamos de volta com mais uma aulinha aqui do nosso curso de resolução de questões. E hoje a gente vai dar início à terceira parte do nosso curso de economia, que é a parte de economia internacional, tá? Mais precisamente ainda, o primeiro blocão de economia internacional, que é a parte de comércio internacional, tá certo? Então, hoje é a nossa primeira aula de comércio, ou de economia internacional. E, na verdade, essas duas próximas listas, a lista 17 e também a lista 18, elas vão conversar bastante entre si, tá? Na verdade, a gente pode até pensar numa listona grande de teorias do comércio internacional e cadeias globais de valor, tá certo? Então, essa parte, esse primeiro bloco, essa primeira lista, número 17, eu vou ficar bastante nas teorias em si. Na segunda, a gente também vai ter umas rebarbinhas aí de teoria e também umas questões bem complicadinhas aí, recentes do CACD sobre cadeias globais de valor, tá certo? Então, a gente vai ver tudo isso nessa ordem, tá? Então, eu queria que vocês pensassem essas duas listas, não como listas separadas, mas como um grande listão dividido em duas partes. Beleza? Então, bora nessa, vamos começar aqui então com a nossa lista 17 e a primeira questão é da BIM, super recente, né? Uma questão do ano passado, tá? Questão de 2018. Vamos nessa, então. Um ano depois de prometer a volta do crescimento da indústria automotiva americana, o presidente norte-americano Donald Trump encontra dificuldades em salvar empregos em seu território. Enquanto as principais montadoras do país reduzem seus quadros nos Estados Unidos, as importações de veículos produzidos na China, no México e na Índia aumentam. As exportações do México com baixo custo de mão de obra tiveram para os Estados Unidos alta de 9,4% em 2017, segundo os dados oficiais. Essa notícia é de janeiro de 2018, vejam só vocês, tá? Tem... É super recente, tá? Com referência ao texto apresentado, julgue os itens com base nas teorias de comércio internacional. Então, bora nessa, começar a esquentar os motores. 121, de acordo com a teoria ricardiana das vantagens comparativas, então, teoria ricardiana das vantagens comparativas, se os Estados Unidos são mais produtivos que o México na produção de veículos e softwares, o comércio internacional de automóveis entre os países não será vantajoso para a economia norte-americana. Só aí, já cheira estranha essa assertiva, né, gente? Os Estados Unidos são mais produtivos que o México na produção de veículos e softwares, o comércio nacional não vai ser vantajoso para a economia norte-americana, só aí já pode marcar errado a princípio, né? Enfim, eles falam ainda, a economia norte-americana mais produtiva em softwares, caso a vantagem mexicana na produção de veículos decorra dos baixos salários pagos aos seus trabalhadores. Essa assertiva é bem bagunçada, né? Enfim, não diz muita coisa, não diz nada com nada. De cara, ela é errada, tá? Como suporte e auxílio à nossa exposição aqui, também como já é de praxe, eu tenho montado, pessoal, uma resolução, tá, da lista, com alguns tópicos, mas para vocês poderem se basear de uma maneira mais profunda na resolução das questões, tá? Fiquem tranquilos que essa resolução, esse material auxiliar vai estar disponível para vocês na plataforma, tá bem? Muito bem, então, já aproveitando que a gente está falando de modelo ricardiano e também da ideia, né, do conceito de vantagem comparativa, bora nessa, então, lembrar o que são essas coisas, né? Lembrar rapidinho em alguns bullets o que são vantagem comparativa e modelo ricardiano. Isso é importante porque a gente vai ver bastante, tipo, em assertivas, modelo ricardiano daqui para frente, então, já vale a pena nesse começo de aula a gente já liquidar as noções básicas aqui, tá certo? Então, bora nessa. Muito bem, eu tirei esses bullets do Krugman, né? Como vocês sabem, é o nosso livro referência de economia internacional aqui, pelo menos a parte de trade, né? Então, o Krugman nos diz, o custo de oportunidade das camélias, né, em alguns livros está como flor, depende da edição, do quão atualizada é a edição, em termos de computadores, é o número de computadores que poderiam ser produzidos, ter sido produzidos com os recursos utilizados para produzir um determinado número de camélias ou flores, tá? Então, lembrando a ideia de custo de oportunidade, tá? Então, o custo de oportunidade de se produzir flores ou camélias em termos de computadores é o número de computadores que poderiam ter sido produzidos com os recursos utilizados para se produzir um determinado número de camélias ou flores. Então, essa ideia de custo de oportunidade, gente, olha, novamente as ideias lá de micro voltando, tá? Vocês vão ver que em economia internacional a gente tem bastante coisa de micro, tá? Um país tem uma vantagem comparativa na produção de um bem se o custo de oportunidade de produzir esse bem em termos de outros bens for menor nesse país do que em outros lugares. O comércio entre dois países pode beneficiar ambos se cada um exportar mercadorias nas quais tem uma vantagem comparativa, tá? Então, essa noção de vantagem comparativa, a princípio, ela é bem fácil, mas não é. Tá? Então, não fiquem nervosos, ansiosos, se achem burros, porque se vocês não entenderem de primeira essa noção de vantagem comparativa. Isso, de fato, é bem confuso às vezes, tá? Então, não fiquem assustados com isso, tá? Apesar de ser simples a ideia, muitas vezes ali na confusão, nas análises, passa a ser um pouco confuso, tá? Mesma coisa que câmbio, gente, tá? Apesar da ideia ser simples, muitas vezes a gente confunde mesmo, tá? Mas vamos nessa. Então, vantagem comparativa na produção de um bem vai acontecer se o custo de oportunidade de produzir esse bem em termos de outros bens for menor, no caso nesse país, do que em outros lugares, tá? E, de fato, o comércio entre os dois países pode beneficiar ambos se cada um exportar mercadorias nas quais tem uma vantagem comparativa. Observando que isso é uma afirmação sobre possibilidades, não sobre o que realmente vai acontecer. Até porque no mundo real, a gente não tem uma autoridade central que vai decidir o que cada país deve produzir. Isso aqui é só questão de possibilidades, tá? Quem foi que introduziu essa ideia foi o David Ricardo, foi o economista que introduziu o conceito de vantagem comparativa, tá? Isso é importante porque muitas vezes cai nas assertivas, é bom saber. A abordagem, portanto, em que o comércio internacional é unicamente decorrente das diferenças internacionais na produtividade da mão de obra é, então, conhecida como modelo ricardiano de comércio internacional. Obviamente, tem muito mais coisas, mas à medida que isso for sendo necessário, a gente vai desenvolvendo ainda mais o modelo ricardiano, tá? Muito bem. Então, opa. Voltando aqui, essa assertiva, portanto, como eu já disse, ela é errada, tá? Próxima assertiva. Bastante coisa aqui, né? Então, vamos com calma. Então, sendo a mão de obra pouco qualificada um fator de produção relativamente mais escassa nos Estados Unidos do que é no México, então, o México é mão de obra pouco qualificada abundante, né? Ao passo que os Estados Unidos, ele não é isso, né? Ele, na verdade, vai ser mão de obra, ou vai ser trabalho qualificado abundante, né? Os Estados Unidos. E, suposto, o modelo de Hector Olin prevê perdas para os trabalhadores norte-americanos de baixa qualificação. Então, a gente sabe daqui, né, pela afirmação, que os Estados Unidos, ele é trabalho qualificado abundante, e a gente está analisando as perdas, né, para trabalhar, os resultados disso, as consequências, tá? Para os trabalhadores norte-americanos de baixa qualificação, tá? Em decorrência do comércio internacional de bens intensivos, nesse tipo de fator de produção. Então, o que será? Quais são as consequências que a gente tem, que a gente pode ter para distribuição de renda, né, no modelo Hector Olin, né? Eu apaguei aqui porque eu quero dar ênfase, tá? No fato de que a gente está analisando as consequências para trabalhadores norte-americanos de baixa qualificação como decorrência do comércio internacional, tá? Vamos ver agora a ênfase, né, pela qual eu marquei aqui, sobretudo no que diz respeito à distribuição de renda dentro do modelo Hector Olin, tá? Confesso para vocês que eu não sei se fala Olin ou Olin ou outra coisa, gente. Então, vou ficar alternando aqui, tá? Perdão pela falta de referência. Mas, muito bem, o modelo de Hector Olin. Diferenças de recursos como fonte de comércio. Aí está o principal ponto do modelo, né? A vantagem comparativa, ela é influenciada, então, pela interação entre os recursos das nações, né? Então, a noção de abundância relativa dos fatores de produção. Lembrar que no modelo Hector Olin a gente chama também de modelo 2-2-2, né? Que a gente tem dois países, duas mercadorias, dois fatores de produção, tá? Em geral, uma economia tende a ser relativamente eficaz na produção de bens que são intensivos em fatores com os quais o país é relativamente bem dotado, tá? Então, eu já vou colocando, aqui eu busquei colocar resumidamente os principais pontos dos modelos ao invés de desenvolvê-lo, como a gente faz uma aula expositiva teórica, tá? Aqui a ideia é ser mais rápida, então eu só coloquei os principais pontos do modelo, tá? Então, justamente isso, né? O que o modelo nos diz é que uma economia tende a ser relativamente eficaz na produção de bens que são intensivos em fatores com os quais o país é relativamente bem dotado, tá? Essa noção de relativamente é bem importante. Para o comércio internacional, o teorema de Hector Olin nos diz, né? O país que é abundante em um fator exporta o bem cuja produção é intensiva nesse fator. Muito importante saber esse resultado aqui, tá? Cai bastante. Então, eu faço questão de fazer uma lista, assim, de resolução, tá? Um material auxiliar de resolução justamente para enfatizar os pontos importantes para vocês seguirem, que costuma cair em diversos outros exames também, tá? Sobretudo no CACD, essa ênfase é super importante e pode sim ser... Tem grande chance de ser uma questão aí no próximo concurso, tá? Fator abundante. O que é o fator abundante? É o recurso do qual um país tem uma oferta relativamente grande. O que é um fator escasso? É o recurso do qual um país tem uma oferta relativamente pequena. Acho que pela assertiva ali, ia deu para matar essas noções todas, né? Muito bem. Agora sim, como o balete final e a nossa resposta para o exercício, a gente tem, depois de todas as derivações do modelo lá, passo a passo, a gente consegue apontar algumas consequências, alguns resultados. Um, esse daqui, né, que a gente acabou de enunciar, tá? E, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma outra coisa, não. E o outro aqui, mais relevante para a gente, é justamente este ponto aqui, né? Que são os efeitos do comércio internacional sobre a distribuição de renda no longo prazo, tá? O que o teorema de Hector Olin nos diz sobre isso, tá? Ele nos diz que os proprietários de fatores abundantes de um país ganham com o comércio, mas os proprietários de fatores escassos perdem com o comércio. Isso é muito importante, tá? Então, novamente, já fiz flechinha, está em negrito, mas vamos lá de novo. A ideia é que os proprietários de fatores abundantes de um país ganham com o comércio, mas os proprietários de fatores escassos perdem, certo? Considerando isso, então, a nossa assertiva é o quê, gente? A nossa assertiva é correta, né? Muito bem. Só mais uma observação, todas essas questões de teoria do comércio internacional e também cadeias globais de valor, diferente do que a gente estava fazendo em micro ou mesmo em macro, elas são muito conceituais, né? Então, a gente tem que saber bem, assim, os resultados dos modelos. Mais do que derivar as coisas, a gente tem que saber os resultados dos modelos, né? as consequências, para onde vai e por que que vai, tá? Então, vai ser bastante falado mesmo, vou boletar bastante aqui, vou colocar muitas frases de efeito, vou colocar os resultados aqui, tá bom, gente? Só para situar um pouquinho vocês na dinâmica das resoluções desse tipo de questão. Muito bem, questão 2. Em relação às teorias do comércio internacional, há um debate que evidencia duas frentes em posições opostas. A defesa da abertura comercial entre países e aquela que apoia medidas consideradas protecionistas. Os argumentos que defendem medidas protecionistas têm como suporte. Essa questão não é muito de teoria estrita, né? É mais como, enfim, como uma extensão, né? A gente pode dizer assim, se pensar sobre medidas protecionistas. Isso a gente vai ver ao longo de todo o curso de comércio, tá? Inclusive a gente vai ter aulas especificamente sobre isso, tá bem? Mas aqui a gente vai pontuar esse ponto, não vai pontuar esse ponto, a gente vai pontuar essa questão já para começar a enfatizar essas coisas que vai estar presente em toda a teoria de comércio, tá? Medidas protecionistas, tá? Alguns argumentos que as defendem podem ser falhas de mercado e combate ao desemprego no curto prazo? Sim, né? É isso. Mas vamos ver as outras alternativas. Combate ao desemprego no curto prazo e vantagens no processo de estabilização. Pessoal, vamos pensar na estabilização, sei lá, da inflação, por exemplo, né? Pensar no plano real aí e tal. Quando a gente tem um processo de estabilização, por exemplo, da inflação, o comércio internacional nos ajuda a estabilizar, né? A maior concorrência ajuda a diminuir preço, por exemplo, tá? Então, isso é errado, tá? Pelo menos por esse olhar, tá certo? C, vantagens no processo de estabilização e ganhos de eficiência. Pessoal, a gente sabe que a concorrência estimula a eficiência, né? Então, uma das grandes críticas que se faz aos países em desenvolvimento que se fecharam e adotaram medidas protecionistas é justamente essa, de que as indústrias, elas ficaram mais enfraquecidas por conta da não competição, tá? O Brasil pode se enquadrar nessa crítica, tá? Então, muito devido à nossa proteção, diversos setores perdem eficiência, tá? Justamente porque a competição gera uma disputa, né? Entre aspas, saudável para a economia porque propicia aí uma melhor produtividade, uma maior eficiência, tá? Então, isso daqui também está errado. E, por fim, aqui no último a gente tem as ganhos de eficiência também que a gente já tinha visto que estavam errados e nos sobrou essa alternativa A. Falhas de mercado e combate ao desemprego no curto prazo. De fato, gente, o combate ao desemprego no curto prazo pode ser usado como medida protecionista visto que no curto prazo, quando a gente tem uma abertura comercial, por exemplo aqueles setores mais enfraquecidos, né? que são menos competitivos, de fato vão sofrer, né? Então, no curto prazo pode ser que os trabalhadores desses setores, eles percam o emprego mesmo, tá? Então, até esses trabalhadores se realocarem em outro setor possivelmente o setor mais produtivo que exporta, né? Leva um tempo, né? Então, por isso a ênfase também no curto prazo, tá? E tem também a questão das falhas de mercado. Para as falhas de mercado, eu preparei aqui alguns comentários, tá? Do que significa isso, né? Do que são essas coisas todas, tá? Então, falhas de mercado, né? Elas significam, elas ocorrem quando algum mercado no país não está fazendo seu trabalho direito, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que a produção de alguma mercadoria forneça experiência que vai melhorar a tecnologia da economia como um todo mas que as empresas no setor não podem apropriar-se desse benefício e, portanto, não podem levá-lo em conta na decisão do quanto produzir. A gente vai ter uma falha de mercado interno, né? Quando algum mercado no país não está fazendo seu trabalho direito justamente o que eu disse aqui em cima, tá? E eu repeti aqui, gente, por isso que eu estou falando isso novamente Perdão, vou corrigir isso daqui antes de deixar lá para vocês É a parte de baixo somente Falha nossa O argumento de falha de mercado interno contra o livre comércio é um caso particular de um conceito mais geral conhecido na economia como teoria do segundo melhor Essa teoria afirma que uma política de não intervenção é desejável em qualquer mercado somente se todos os outros mercados estiverem funcionando corretamente Tá? Então a gente vai ter essa ideia Cadê aqui? De segundo melhor Por quê? Porque o ideal pode ser que seja uma não intervenção mas isso só vai acontecer se todos os mercados estiverem funcionando corretamente, tá? Se eles não estiverem uma intervenção do governo que aparenta distorcer os incentivos em um mercado pode, na verdade aumentar o bem-estar ao compensar as consequências das falhas de mercado em algum outro lugar Tá? As imperfeições no funcionamento interno de uma economia podem justificar a interferência, sim em suas relações econômicas externas Em resumo coloquei esse blá 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 aqui até coloquei duas vezes esses tópicos aqui peço perdão pra vocês pelo erro para enfatizar que às vezes por conta de falhas de mercado por conta de alguns problemas internos que podem ser corrigidos pelo governo faz sentido faz sentido se adotar medidas protecionistas pelo menos até a correção dessas falhas pontuais nas quais o governo vai agir Tá? Esse é um dos argumentos razoáveis para o protecionismo, sim Tá? O problema é que uma vez colocada a proteção é difícil tirar depois né? enfim até quando deixar a proteção Tá certo? São assuntos mais mais tênues mas de fato essa ideia essa noção de falhas de mercado pode sim ser um argumento razoável até para medidas protecionistas pelo menos enquanto houver falhas de mercado Tá bem? Novamente peço desculpas aí pelo pela dupla pela dupla contabilidade das afirmações aqui, tá bom? Ok Questão 3 Em relação às teorias do comércio internacional assinale a opção correta Diferentemente da teoria das vantagens comparativas a teoria das vantagens absolutas de Adam Smith não envolve nenhum tipo de comparação entre os bens a serem comercializados internacionalmente Pessoal como que a gente vai é ver teoria das vantagens se não tem nem comparação né? Não faz sentido nenhum essa assertiva ela é errada tá? A teoria das vantagens comparativas formulada por David Ricardo é baseada na relação entre as quantidades de determinado bem que dois países precisam deixar de produzir pra focar sua produção em outro bem devendo o país com o menor custo relativo na produção de um bem especializar-se na produção desse bem Muito mal escrito tudo confuso pra complicar a vida dos candidatos mas pessoal essa assertiva ela é correta é exatamente isso deixa eu ver se eu preparei aqui preparei uma coisinha vamos só ler a alternativa C antes de ir ali pra nosso material auxiliar tá? De acordo com o modelo de Hector Olin ou Olin ou Olin as vantagens comparativas são baseadas não na produtividade do trabalho mas nas economias de escala na produção de um bem não né teoria de Hector Olin não é exatamente isso tá? não fala nada de economias de escala tá? a gente vai ver essa parte de economias de escala mais a frente tá? Muito bem assertivas D e E assertivas não alternativas aqui no caso né em contraposição às teorias clássicas do comércio de um modelo de Linder baseia assim na vantagem competitiva dos países não pessoal tá? mobilidade imperfeita dos fatores de produção capital e trabalho não assertiva é errada tá? tal como o modelo de Porter né? só enfim são modelos que nem estão no nosso espectro aí de análise aqui dentro da teoria de comércio internacional né? então enfim deixem de lado vamos focar só na parte que a gente já viu que de fato são as partes mais importantes aqui da teoria de comércio internacional tá? bora nessa então comentários alguns comentários sobre as alternativas A, B e C tá? alternativa A né? a alternativa A nos fala sobre vantagens absolutas né? o que são vantagens absolutas né? no contexto do modelo ricardiano por exemplo quando um país pode produzir uma unidade de um bem com menos trabalho do que outro país nós podemos sim dizer que o primeiro tem uma vantagem absoluta em produzir aquele bem tá? então esse é o conceito aproveitando aqui a questão pra explorar um pouquinho melhor essas noções muito bem agora nossa assertiva correta né? sobre o modelo do do ricardo né? teoria das vantagens comparativas então de fato países cujas produtividades relativas da mão de obra diferem de um produto para outro se especializarão se especializarão na produção de bens diferentes então vejam só as produtividades relativas da mão de obra diferem de um produto para outro tá? então a gente vai ter uma que? uma especialização na produção de bens diferentes ambos países derivam ganhos de comércio a partir dessa especialização vejam só vocês o comércio trazendo ganhos com a especialização esse ganho mútuo pode ser demonstrado de duas formas alternativas o comércio como método indireto de produção e também como né? olhando da perspectiva de como o comércio afeta as possibilidades de consumo de cada país tá certo? mais algumas ideias gerais aqui então do nosso modelo ricardiano tá bem? por fim ser não é só para a gente comentar um pouquinho do modelo de Rector Olin a gente tem como ênfase então a diferença de recursos como fonte de comércio e como a gente já tinha visto também vantagem comparativa é influenciada pela interação entre os recursos das nações a gente vai olhar a gente olha sobretudo a abundância relativa dos fatores de produção tá? muito bem questão 4 considere as duas afirmações sobre os estudos de Rector Olin no tocante ao comércio exterior ligadas pelo conectivo explicativo por quê? então a teoria de Rector Olin é conhecida como teoria da dotação dos fatores por quê? destaca a diferença em termos de abundância relativa de fatores existentes entre nações como representando a causa determinante para a vantagem comparativa e para o comércio internacional hum e agora será que essas afirmações são verdadeiras são falsas é uma verdadeira uma é falsa vamos ver tá letra A as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira pessoal é justamente isso né é justamente isso nem vou olhar para as outras tá é de fato a teoria de Rector Olin ou Olin ou Olin é conhecida como teoria da dotação de fatores tá por quê? por que ela é conhecida como teoria da dotação de fatores? porque ela destaca a diferença em termos de abundância relativa de fatores existente entre nações como representando a causa determinante para a vantagem comparativa e para o comércio internacional é justamente isso então estrelinha para esse cara é um resumão do que é um modelo tá pelo menos do que é tá certo? como observação aqui eu também coloquei que ela também é conhecida o modelo de Rector Olin também é conhecida como também é conhecida como teoria das proporções de fatores tá então aqui a gente tem o nome de teoria da dotação dos fatores ou então a gente pode considerar aqui teoria das proporções de fatores ok questão 5 o modelo básico disponível disponível seja a mesma e letra E comércio internacional de fatores de produção possa ocorrer pessoal aqui é uma questão um pouquinho mais técnica né que daí a gente tem que olhar pra de fato ali o modelo mais aberto né pra enfim não é só um grande resultado a gente tem que saber as hipóteses do modelo tá então não tem nada a ver com relação a vantagem comparativa ser anulada tá não tem nada a ver com relação a dotação dos fatores de produção ser a mesma não tem nada a ver com relação a economia de escala na produção determinando o comércio internacional tá então a gente vai ter vantagem comparativa não tem nada de coisa anulada a dotação dos fatores não vai ser a mesma economia de escala a gente vai ver depois comércio internacional de fatores de produção possa ocorrer a gente não está trabalhando com isso diretamente por hora alguns outros modelos até vão incorporar isso, mas não é esse o caso a gente está olhando então para que? para o fato, sobretudo nas hipóteses de que a tecnologia disponível vai ser a mesma esse é um ponto mais técnico do modelo para nos auxiliar eu coloquei aqui algumas hipóteses que a gente faz no modelo no modelo de Hector Olin doméstico e estrangeiro fazem comércio ambos os países vão ter os mesmos gostos e portanto tem demandas idênticas relativas quando eles são confrontados pelos mesmos preços relativos dos dois bens então isso é uma hipótese outra hipótese doméstico e estrangeiro também vão possuir a mesma tecnologia uma determinada quantidade de mão de obra e de capital produz a mesma quantidade de tecido ou de alimentos nos dois países por exemplo então novamente para deixar claro que é assertivo doméstico e estrangeiro os dois países possuem a mesma tecnologia uma determinada quantidade de mão de obra de capital produz a mesma quantidade de tecido ou de alimentos nos dois países estou usando tecidos e alimentos porque é o exemplo do crudo a diferença entre os países vai estar onde? nos seus recursos isso eu já tinha enfatizado antes mas enfim questão da tecnologia sendo explicitada aqui para a gente questão 6 na fase atual de globalização do espaço econômico o estudo da economia internacional é crucial para inserção adequada no cenário mundial considerando as noções básicas da teoria econômica internacional julgue o item a seguir no modelo ricardiano das vantagens comparativas o papel desempenhado pelas economias de escala na produção é fundamental para o entendimento das razões do comércio entre os países então olha só a gente está falando de modelo ricardiano das vantagens comparativas tudo o que a gente falou até agora tá o papel desempenhado pelas economias de escala na produção é fundamental para o entendimento das razões do comércio entre os países não né a gente viu que o modelo ricardiano ele enfatiza outra coisa não a questão das economias de escala então essa assertiva aqui ela é errada pessoal ok por fim que não é por fim ainda a gente tem mais duas questões perdão a questão 7 agora vamos nessa ao longo da década de 2000 a indústria de calçados brasileira da região sudeste perdeu espaço devido ao aumento da participação da China no mercado mundial o fato de a mão de obra chinesa ser mais produtiva e de sua indústria ter um custo de oportunidade menor na produção de calçados alçou a China a condição de líder do mercado mundial de calçados esse exemplo mostra que a China no mercado de calçados passou a ter vantagem absoluta por ter menor custo de oportunidade não né não é só isso vantagem quer dizer não é isso vantagem absoluta por ter maior produtividade do trabalho e menor custo de oportunidade não é vantagem absoluta por ter menor custo de oportunidade e vantagem comparativa e vantagem comparativa por ter maior produtividade do trabalho não é letra D vantagem absoluta por ter maior produtividade do trabalho e vantagem comparativa por ter menor custo de oportunidade é isso aí né é exatamente isso tá e por último vantagem comparativa por ter maior produtividade questão pentelha né na qual a gente tem que saber direitinho as noções de vantagem absoluta e de vantagem comparativa tá então a vantagem absoluta ela vai de fato nos falar da maior ou menor produtividade do trabalho tá e a vantagem comparativa ela vai nos dar a noção de relatividade de relação de uma coisa com a outra por isso a importância do custo de oportunidade lembrando que o custo de oportunidade é sempre em relação a alguma coisa né lembra o exemplo que a gente começou aqui a nossa aula da produção de flores em relação a produção de computadores né então o custo em termos de computadores de produzir uma determinada quantidade de flores é justamente essa noção aqui do custo de oportunidade tá então é essa 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 questão enfatiza justamente isso a diferença de vantagem absoluta para vantagem comparativa tá bom gente deixa eu ver se eu fiz alguma coisa eu até pulei uma explicaçãozinha da questão 6 aqui mas enfim vocês podem olhar com calma depois tá em casa na questão 7 então diferenciação entre vantagem comparativa e vantagem absoluta ligação de vantagem comparativa com custo de oportunidade então é justamente isso que a gente acabou de comentar tá não tem nada muito melhor a adicionar aqui e agora sim né agora vamos para a última questão uma questão bem difícil eu achei é do CACD de 2017 não difícil porque ela é complexa mas difícil porque tem muita coisa para escrever e na hora da prova eu acho que é é uma pressão muito grande de conseguir colocar para conseguir colocar tudo no papel né mas vamos ver o que é essa questão 3 né ou uma questão aí do CACD 2017 a existência de rendimentos crescentes de escala pode ser uma fonte de vantagens comparativas tá então a gente está falando de rendimentos crescentes de escala ou seja uma fonte de ganhos com o comércio internacional então a gente está vendo rendimentos crescentes de escala como uma fonte de ganhos com o comércio internacional com economias de escala nem os preços dos produtos nem a remuneração dos fatores servem para prever o padrão de comércio porque quando o tamanho dos países difere o país maior exporta o produto fabricado com economias de escala muito bem então explique as afirmações constantes do texto acima discorrendo sobre os rendimentos crescentes internos e externos afirma então rendimentos crescentes internos e externos afirma os conceitos de vantagens comparativas estáticas e dinâmicas e as diversas teorias explicativas dos padrões de comércio internacional ufa pessoal aqui tem que saber praticamente o curso de comércio inteiro né é muita coisa para se verificar aqui né mas vamos com calma tá primeiro vamos eu vou ter um roteirinho aqui de como eu responderia essa questão primeiro tá lembrar para linkar tudo aqui que os países eles se engajam no comércio internacional por dois motivos básicos um os países são diferentes uns dos outros e dois para obter economias de escala na produção né no mundo real os padrões de comércio eles vão refletir essas duas coisas né no entanto o que a gente faz nas aulas que a gente faz com os modelos tudo é simplificar para melhor entender né então o primeiro passo que a gente faz é olhar para os modelos que são coisas mais simplificadas né e a partir daí a gente tem de motivo por motivo a gente começa então enfatizando o primeiro fato dos países serem diferentes uns dos outros então a gente vê isso com o modelo ricardiano a gente vê isso com o modelo de fatores específicos o modelo de o modelo padrão de comércio tá bem então o que que eu faria na minha exposição né começaria dessa maneira falando os motivos aí do comércio e comentaria sobre o rapidamente né modelo ricardiano modelo o modelo o modelo o modelo daria prioridade para esses dois se coubesse ali falaria também do modelo de fatores específicos modelo padrão tá mas tentando linkar esse primeiro motivo aqui né o fato dos países serem diferentes uns dos outros tá só que a ênfase da questão ela recai mais sobre a questão dos rendimentos crescentes de escala né economias de escala então eu deixaria mais espaço para comentar das economias de escala na produção né então lembrar que economias de escala na produção ocorre quando a gente dobra os insumos e daí a produção mais do que dobra além disso quando a gente tem economias de escala o que acontece os países eles vão se concentrar em produzir um número limitado de mercadorias tá bem como o resultado disso o que acontece a economia mundial ela pode produzir mais de cada mercadoria então bullets gerais do que são as economias de escala daí a gente partiria então para explicar o que ele nos pede de economias externas de escala e economias internas de escala lembrando que economias externas de escala elas vão acontecer quando o custo por unidade depende do tamanho do setor mas não necessariamente do tamanho de alguma empresa tá então depende do tamanho do setor e economias internas de escala elas vão acontecer quando o custo por unidade depende do tamanho de uma empresa individual mas não necessariamente do tamanho do setor São coisas distintas. E por serem distintas, elas têm diferentes implicações para a estrutura da indústria. Lembrar que um setor no qual as economias de escala são puramente externas, geralmente consistirá de muitas empresas pequenas e pode ser perfeitamente competitivo. Quando a gente tem economias internas de escala, a gente vai ter grandes empresas, elas vão dar às grandes empresas uma vantagem de custos sobre as pequenas. E por isso a gente vai ter uma estrutura de mercado imperfeitamente competitiva. Então, a gente tem essas diferentes implicações. Lembraria também a título de curiosidade, para ir amarrando cada vez mais o texto, que as economias internas de escala, elas vão nos ajudar a justificar e a enxergar a noção do comércio intra-indústria. Isso é muito importante, porque ele dá conta de grande parte do comércio, ele representa, na verdade dá conta, ele representa grande parte do comércio internacional hoje em dia, o comércio intra-indústria. Então, o fato das economias internas de escala existirem nos ajuda a explicar esse fato do comércio intra-indústria. Deixa eu ver o que falta aqui mais. Ah, e por fim, para amarrar o que ele nos pede, falaria rapidinho também das vantagens comparativas estáticas e dinâmicas. As vantagens comparativas estáticas a gente pode tomar como sendo aquelas que a gente vê nos modelos, né? Que a gente viu hoje, por exemplo, né? Que a gente não vê no... Deixa eu colocar direito. Então, as vantagens comparativas estáticas são aquelas que a gente viu nos modelos aqui mais clássicos, né? Que compõem essa primeira parte das teorias de comércio internacional que a gente estuda. Então, quando a gente fala, por exemplo, de dotação de fatores, a gente está falando de vantagens comparativas estáticas, né? Imagina, então, que é sempre daquela maneira, né? Então, o modelo ricardiano parte de alguns pressupostos que são daquele jeito, o modelo de proporção dos fatores parte de algumas hipóteses que são daquele jeito, tá? E isso é diferente das vantagens comparativas dinâmicas, em que ao longo do tempo os custos podem cair com a produção acumulada, tá? Então, a gente tem as coisas estáticas que já são dadas e, em contraposição, as dinâmicas, elas ocorrem porque ao longo do tempo os custos podem cair com a produção acumulada. É a ideia de que com a experiência você consegue ir melhorando. É a ideia do learning by doing, né? Além disso, a gente pode ter uma melhora das tecnologias, então, um avanço das tecnologias melhora e pode modificar a estrutura de vantagens comparativas, tá? Como, por exemplo, com o aumento da produtividade, tá bem? A noção aqui que a gente deve enfatizar também é a ideia de curva de aprendizagem, tá? Então, com o passar do tempo vai se aprendendo, vai tendo melhora tecnológica e, com isso, a estrutura de vantagens comparativas pode, sim, mudar. Não necessariamente ela vai ser estática, tá? Então, esse pode ser um outro olhar também. Tá certo? Acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não tem mesmo. E com relação às questões, aqui embaixo só tem o gabarito. Então, a gente acabou. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão muito bonita, apesar de muito trabalhosa, tá? Então, caiu uma questão dessa, poxa, muita calma, lembra de todos os modelinhos de comércio na cabeça e vai, pouco a pouco, destrinchando, fazendo uma redação bem bonita, que é só escrever direito que dá para ganhar um notão aí na terceira fase, tá bem? Deixa eu voltar aqui para mim agora. Aê, voltei. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nessa primeira parte de teorias do comércio e, logo mais, a gente volta, então, para falar sobre a lista 18, a continuação de teorias do comércio e um certo aprofundamento em cadeias globais de valor, um tema que tem sido recorrente nos últimos certames. Beleza? Fiquem bem, bons estudos. Fiquem bem, bons estudos. Fiquem bem, bons estudos. Fiquem bem, bons estudos. Fiquem bem, bons estudos.